Com o coração cheio de alegria, nos reunimos nesta noite para celebrarmos a nossa Padroeira Santa Rita de Cássia. Depois de tantos trabalhos realizados, pastoral e social, estamos aqui hoje reunidos para agradecer a Santa Rita, que ela continue intercedendo junto a Deus por todos os trabalhos realizados em nossas comunidades. Sintam-se todos acolhidos por Santa Rita, que nos acolhe em seu amor de mãe amorosa e discípula fiel do Cristo ressuscitado. Alegres, jubilosos, cantemos. Número 4 A mão, a rosa sem espinho Amo o canteiro de Jesus A quem quiser ganhar a vida Tem que levar a sua cruz Este jardim foi semeada Vida de casca rosa flor Que deixou tudo nesta vida Por quem tem que levar o teu amor Em sofrimento de família Amo o canteiro de Deus 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 Sei que somente Jesus Cristo Jamais traí Seu coração Fostes a rosa preferida Ó Santa Rita de Jesus Enzimas, milição divina Sofrerá marivão da cruz Balançando as rosas Fostes a rosa preferida Ó Santa Rita de Jesus Enzimas, milição divina Sofrerá marivão da cruz Amarga a vida Amarga a vida, ó Santa Rita Quem sabe a massa me sofrer E no silêncio que tortura Aprende a arte de viver O Teu senta te refletia Da Tua vida ao esplendor A luz brilhante da alegria Te expressar nosso Senhor O Teu perfume tão divino A luz brilhante Faz nosso povo então sonhar Mesmo sofrendo nesta vida Só é feliz Só é feliz Quem sabe amar Fostes a rosa preferida Ó Santa Rita de Jesus Enzimas, milição divina Ensina, milição divina Ensina, milição divina Sofrerá marivão da cruz Fostes a rosa preferida Fostes a rosa preferida Fostes a rosa preferida Ó Santa Rita de Jesus Ensina, milição divina Ensina, milição divina Ensina, milição divina Sofrerá marivão da cruz Amém Que nós vamos acolher A imagem da nossa excelsa patroeira Santa Rita de Cássia Cantemos para acolher A imagem de nossa patroeira Número 25 Se a esperança Se avaliou Se a alma Segue a frita Pede logo a tua Proteção de Santa Rita Se não há mais solução Essa dor que o peito A vida Pede logo a proteção De Santa Rita E o esposo é muito Sofredora Nessa hora De aflição Vem caminha Deus A minha oração Eu refuso A esse mundo Pelo amor Tão ferida Santa Rita Vem caminha E o que vai a nossa vida Se a esperança Se a esperança Se apanou Se a alma Segue a frita Sete logo a proteção De Santa Rita Viva Santa Rita Viva Santa Rita Vem de logo a proteção em Santa Rita Ó Santa Ó Santa dos impossíveis Viva Santa Rita Viva nossa Padreira Viva cruzado meu povo e coração Vossa fonte leva em cima A coroa de Jesus Santa Rita Ameliei a nossa cruz Busca esperanças que apanhou Se a alma segue a vida Pede logo a proteção de Santa Rita Se não há mais solução Presta dor e o creio da vida Pede logo a proteção de Santa Rita Pede logo a proteção de Santa Rita Pede logo a proteção de Santa Rita Nós estamos reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém A graça de nosso Senhor Jesus Cristo O amor de Deus nosso Pai E a comunhão do Espírito Santo Estejam sempre convosco Bendito seja Deus Que nos reuniu no amor de Cristo Foi o amor de Deus Que nos reuniu em Jesus Cristo Durante nove noites Para celebrarmos a novena É o amor de Deus Mais uma vez Que nos reúne nesta noite Para celebrarmos a nossa Padreira E é reunidos neste amor de Deus Que nós vamos abrir os nossos corações Suplicando a misericórdia divina Para que Ele perdoe os nossos pecados Assim como Santa Rita Convenceu os seus filhos A perdoarem os assassinos do seu Pai Que nós também, pelo exemplo Santa Rita Nos convençamos A sempre implorar e pedir o perdão a Deus E como a gente reza no Pai Nosso Também perdoarmos Aqueles que necessitam Que precisam do nosso perdão Com o coração contrito no silêncio Cada um faça seu pedido de perdão a Deus Querido Pai Cansado Volto a ti Faz que eu conheça O dom de tua amizade Viver pra sempre Alegria no perdão Em tua presença Tua festa celebrar Põe em tuas mãos Minhas culpas, ó Senhor Tenho certeza Tenho certeza De que é sempre fiel A minha força Para poder andar Mostrando em tudo Fazer tua vontade Vai, luz do teu amor Vai, volta a ti Olha, que teu filho sou Vai, volta a ti Eu reconheço Às vezes, estou em si E és meu Pai Que ao meu lado está E sou teu filho E me aceitas como sou E só me pede Viver sinceridade Para o que eu quero sentir Quero sentir-te Perto de mim, Senhor Ouvindo a voz Que me fala, ó coração Sentir-te Sentir-te Em tua liberdade Se é sempre ao vivo A fraternidade Pai, busca o teu amor Pai, volta a ti Glória, que teu filho sou Pai, volta a ti Glória, que teu filho sou Pai, volta a ti Glória, que teu filho sou Glória, que teu filho sou Pai, volta a ti Glória, que teu filho sou Deus Todo-Poderoso Tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza À vida eterna Glória, que teu filho sou Cantando alegremente O hino de louvor Número 10 Glória a Deus nos altos céus Glória, que ESTO Glória a Deus nos altos cef Tory Amém. 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 Os que foram libertados, Amém. Oremos. Concedei-nos, Senhor, a sabedoria da cruz e a fortaleza de ânimo, com que vos dignassem em que ser Santa Rita de Cássia, para que, sofrendo com Cristo na tribulação, possamos participar mais intimamente do seu mistério pascal. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro do Eclesiástico Vós, que temeis o Senhor, contai com a sua misericórdia, e não vos desvieis para não cair. Vós, que temeis o Senhor, confiai nele, e a recompensa não vos faltará. Vós, que temeis o Senhor, esperai coisas boas, alegria duradoura e misericórdia. Vós, que temeis o Senhor, amai-o, e vossos corações ficarão iluminados. Considerai filhos as gerações passadas, e vede. Quem confiou no Senhor e ficou desiludido? Quem permaneceu nos seus mandamentos e foi abandonado? Quem o invocou e foi por ele desprezado? Pois o Senhor é compassivo e misericordioso, perdoa os pecados no tempo da tribulação, e protege a todos os que procuram com sinceridade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Prova e veja de quão suave é o Senhor. Prova e veja de quão suave é o Senhor. Prova e veja de quão suave é o Senhor. Prova e veja de quão suave é o Senhor. Bendirei o Senhor meu em todo o tempo. Seu amor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. Prova e veja de quão suave é o Senhor. Prova e veja de quão suave é o Senhor. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. E exaltemos todos juntos o Seu nome. Comigo engrandecei ao Senhor. 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 O anjo do Senhor vem a cantar Ao redor dos que o temem e o salvar Prova e vede quão suave é o Senhor Feliz o homem que tem nele o seu refúgio Prova e vede quão suave é o Senhor Prova e vede quão suave é o Senhor Respeitai o Senhor Deus, seus santos todos Porque nada faltará aos que o temem Os ricos empobrecem, passam fome Mas aos que buscam o Senhor não falta nada Prova e vede quão suave é o Senhor 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 Número 14 Aleluia, Aleluia. Quem é testemunho de mim, diante dos homens dos tronos, não tem mal que possa dizer, que o meu Espírito mesmo, bem bonito. O meu Espírito comum, me ouve a voz do Filho mesmo. Aleluia, Aleluia. Aleluia, Aleluia. Aleluia, Aleluia. Aleluia, Aleluia. Aleluia, Aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Aleluia, Aleluia. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos, Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. De fato, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida, o que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor Pode sentar-se Eu estou rezando com vocês nesta missa também pela nossa coordenadora de liturgia aqui, pegou dengue, né? Coitado, não pôde participar nem em um dia da novena, e nem hoje conseguiu ainda vir à missa, está se recuperando aos poucos, estamos rezando por ela. Vocês não estão me vendo aqui, porque eu não estou aqui, eu estou no retiro lá em Itaici, né? Eu fugi do retiro esses dias para vir às novenas, e hoje estou aqui devido às missas, e hoje lá no retiro a missa é às 18 horas. Mas aí um pouco antes das 18, o Padre Diego lá de Santa Cruz me mandou uma mensagem dizendo assim O Senhor está fazendo falta aqui no retiro, mas nós estamos unidos, a sua paróquia, o Senhor rezando junto. Então estou transmitindo um abraço do Padre Diego, que mesmo lá em Retiro e eu aqui, eles estão unidos, os padres amigos, estão unidos a nós, a nossa paróquia, nesse momento especial, a nossa padroeira. Estava se tomando aqui nos meus dedinhos, já é a oitava festa de Santa Rita que eu rezo nessa paróquia. Quando a gente fica tanto tempo assim rezando a missa, a gente vai preparar a missa, porque eu vou dizer, o que eu vou falar? Já falei o ano passado, ano retrasado, outro ano, mas eu queria fixar com vocês em três palavras, três características que define Santa Rita. Primeira, o amor de Santa Rita a Jesus Cristo. Todo mundo sabe porque ela tem aquela marquinha na testa, né? Era o amor de Santa Rita a Jesus Cristo. Por ter esse amor grande a Jesus Cristo, ela queria seguir a vida religiosa. Mas os seus pais acertaram um casódio para a pequena menina Rita. Então Rita, gente que ama Deus, segue o que? A palavra de Deus. E a palavra de Deus nos pede o que em relação aos nossos pais? Leia Eclesiástico, né? Obediência, não é isso? Obediência. Eclesiástico diz, mesmo quando eles estiverem perdendo o juízo, mesmo eles estiverem perdendo a razão, filhos, obedeça aos nossos pais. Então alguém tão especial que ama tanto a Deus, ela segue a palavra de Deus. Ela sabe a sua condição de filha e o respeito que deve aos seus pais. Então ela aceita abrir mão do seu sonho. Abrir mão do seu projeto de vida, que era ser religiosa, para obedecer aos seus pais e se casa. Todo mundo também sabe que não foi aquele melhor dos casamentos, né? Homem rude, que levava uma vida meio desregrada. E o que ela podia fazer numa situação dessa? Rezar pela conversão do seu marido. E aquilo que eu sempre digo para vocês, já disse várias vezes na missa. Aquilo que está ao nosso alcance, tem coisa que não está ao nosso alcance fazer. Agora aquilo que está ao nosso alcance, a gente não pode abrir mão de fazer. A gente não pode abrir mão de fazer. Eu disse uma vez para um juiz, o senhor não quer fazer o que está ao seu alcance? Eu faço o que está ao meu alcance. Ele assustou-se comigo, eu disse, vou lá para a minha igreja, vou reunir minhas meninas, minhas velhinhas. Mais assustado ainda, né? Eu falei, vamos botar o joelho em terra e vamos rezar. O senhor tem a caneta, tem o joelho. O senhor não quer fazer esse papel? Eu faço o meu. Eu não abro mão de fazer aquilo que eu devo fazer. Santa Rita fazia exatamente isso. O que ela podia fazer pelo marido era rezar. E a oração de Santa Rita foi atendida. Seu marido se converte. Muda de vida. Mas aí todo mundo já sabe também, em seguida, ele é assassinado. Aí vem outro drama para Santa Rita. Os filhos querendo vingança. Os filhos querendo matar o assassino de seu pai. Mas Santa Rita, eu falei do amor a Cristo. Segundo ponto de Santa Rita é a fé. Santa Rita tem fé. E quem tem fé, não desiste nunca. Se ela conseguir a conversão do seu marido, ela confia também em Deus. Que é amor a Jesus Cristo, fé e confiança em Deus. Que os seus filhos também podem se converter. E nesse processo, vocês sabem que os filhos, dois filhos de Santa Rita, pegam a peste e morrem. Santa Rita sente-se então com a morte dos filhos aliviada. Aliviada porque os filhos não tiveram o tempo de cometer o pecado de assassinar alguém. Manchar suas mãos de sangue, assassinando alguém. Olha o coração dessa mãe. Olha a agonia de uma mãe. Perde dois filhos, mas por outro lado, sente aliviada por os filhos não ter cometido o pecado do assassinato. Em seguida então, Santa Rita, vou encurtar um pouco a história, vou falar todo o processo. Consegue então entrar, é levada para o convento por três santos. Vocês devem ter lido a história, né? E vive no mosteiro por 40 anos. É nesse período que Santa Rita começa então, nas suas orações, olhar para o Cristo e pensar no sofrimento de Cristo e o seu amor a Jesus Cristo. A leva a pedir a Cristo que ela queria participar um pouquinho que fosse do sofrimento de Cristo. Por isso que ela tem a chaga na testa, para participar um pouquinho do sofrimento de Cristo. Quando eu penso nessa Santa Rita, eu lembro daquele filme que já falei para vocês, acabando, né? O amor deixa marcas. O amor por Jesus Cristo, de por Rita a Jesus Cristo, fez com que ela ficasse com a marca do Cristo também na testa. Então, 40 anos de convento, ela, quando morre, já começa a fazer os seus milagres. Morre então no dia 22 de maio de 1457. Mas só foi canonizado em 1900, viu? 1900. Ela se torna santa então em 1900? 1900? Não. 1900, o Papa reconhece a santidade de Santa Rita. Mas ela sempre foi santa. Ela sempre foi santa por quê? Conclusão do evangelho de hoje. Quando Jesus diz, quem quer seguir-me, tome a sua cruz e me siga. O mestre vai à frente, quem segue o mestre vai atrás. Para ver o caminho que o mestre faz. Para ver os passos do mestre. E aí Jesus vai dizer, porque quando o Filho do Homem voltar na glória do Pai com os seus anjos, ele vai retribuir a cada um de acordo com a sua conduta. Então Santa Rita não fica santa em 1900 quando ela é canonizada. Santa Rita foi reconhecida santa em 1900, porque a conduta dela em vida era uma conduta de santidade. Ela participou do sofrimento de Cristo. Carregou a cruz junto com o Cristo. Participa então também da glória do Cristo ressuscitado no céu. E por isso nós a temos nos nossos altares. Na nossa diocese, nós temos paróquia de Santa Rita em Americana, Artur Nogueira, Limeira, Leme, Pirassununga, e mais algumas cidades, tem mais algumas comunidades dedicadas à Santa Rita. A devoção à Santa Rita no Brasil é muito grande. Muitas paróquias que não a tem como padroeira, mais reza a sua novena, ou ao menos o trigo e honra a Santa Rita nestes dias. Devido o quê? O exemplo de vida, amor, fé e confiança em Deus. Por esse amor, por essa fé, por essa confiança, é que ela é tida como a padroeira das causas impossíveis. Como a gente reza, como a gente canta, né? Pede a Santa Rita que ela intercede por Deus. A nós. Meus queridos e minhas queridas, que ao olharmos então para a imagem da nossa padroeira, quando a gente passar pela igreja, possamos lembrar acima de tudo da sua conduta, da sua vida de santidade, e procuremos imitá-la um pouquinho que seja, na fé, no amor e na confiança em Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Profecemos juntos a nossa fé, creio. Em Deus, Mãe, Pai, Pai, Pai e do Deus, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, para descer o seu encontro com a laço, pois o significado, o morro de ser portado, desceu a nação dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentada à direita de Deus, a Mãe, todo poderoso, de onde há de vida, jogaram os filhos dos mortos, em meio do Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na missão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Com fé e confiança, elevemos as nossas súplicas a Deus, por intercessão de Santa Rita de Cássia, padroeira desta paróquia. Cada pedido, cantaremos. Pai de bondade, ajuda-nos a sermos comunidades de uma paróquia verdadeiramente missionária. Anima-nos e inspira-nos para que nossa ação pastoral seja criativa e capaz de corresponder aos desafios que se apresentam em nossa cidade. Ajuda-nos a irmos ao encontro das crianças, dos jovens, dos idosos, das famílias, e entre estes, particularmente, os mais pobres e necessitados. Vos pedimos. Nossa igreja eleva o tambor Escutar nossa prece, Senhor Pai de bondade, por todas as pessoas que trabalharam durante todos estes dias e em diversas atividades, colaborando para o êxito de mais uma festa em louvor à nossa padroeira, os agentes de pastorais e todos os demais colaboradores e voluntários, que sejam todos recompensados com abundantes graças e bênçãos, com saúde e fortalecidos no amor e na fé. Sejamos uma igreja que ama, que se doa e que se coloca a serviço na gratuidade, com amor e por amor, para que, inspirados pelo exemplo de Santa Rita, sejamos promotores da paz, da fé e do amor, no mundo em que vivemos. confiantes, nos pedimos. Vossa igreja eleva o clamor Escutar nossa prece, Senhor Pai de bondade, por todas as pessoas que fazem suas doações para compartilharmos com os nossos irmãos necessitados, que nunca falte em suas vidas os bens materiais necessários, nem a presença amorosa de Deus, para continuarem com o coração aberto aos irmãos, tendo sempre a generosa disposição para partilha. Confiantes, os pedimos. Nossa igreja eleva o clamor Escutar nossa prece, Senhor Pai de bondade, por todo o clero e de modo particular por todos os padres que presidiram a Eucaristia na novena em louvor à nossa Padroeira. Padre Diego, Padre Antônio Ramildo, Padre Júnior, Padre Carlos Alberto, Padre João Del Miglio, Padre Robert, Padre Marx Radaeli e de modo especial pelo Padre Lázaro, paroco desta paróquia. Que o Senhor continue cuidando de todos eles, para continuarem sendo pastores zelosos e generosos nos gestos de amor e encontrem em vós força e proteção para se sentirem animados e encorajados na missão. Confiantes, os pedimos. Jesus, nossa igreja eleva o clamor escuta em nossa prece, Senhor Vossa igreja eleva o clamor escuta em nossa prece, Senhor Pelos padres que se encontram enfermos nos leitos de hospitais para que recuperem a sua saúde quanto antes e possam voltar ao exercício dos seus ministérios nós os pedimos, Senhor Vossa igreja eleva o clamor escuta em nossa prece, Senhor Tudo isso vos pedimos ó Pai misericordioso por meio de Jesus Cristo vosso Filho Senhor nosso convosco vive reina para sempre Amém Tanta gente vai reunendo na procura de uma luz Amém Amém o amor da esperança se aproxima de Jesus No deserto sente fome e o Senhor tem compaixão Comunica Sua palavra Vai abrindo o coração Trai só as mesmas de cobrer Que o milagre vai acontecer Trai só as mesmas de cobrer Que o milagre vai acontecer Quando o pão é partilhado Passa pelo susto de amor Quando o furo acumulado Gera morte traz a dor Quando o ponto que nós temos Se transforma em oblação O milagre da partilha Cede a mesa dos irmãos Trai só as mesmas de cobrer O milagre vai acontecer Trai só as mesmas de cobrer O milagre vai acontecer O amado e o caricia O Senhor vem ensinar O amor é verdadeiro Quando a vida se doa Peregrino Peraí só as mesmas de cobrer A esperança repartindo Trai só as mesmas de cobrer O milagre vai acontecer O milagre vai acontecer Trai só as mesmas de cobrer O milagre vai acontecer O milagre vai acontecer Tanta gente vai acontecer Tanta gente vai andando A procura de uma luz A procura de uma luz A procura de uma luz A brilhante da esperança Se aproxima de Jesus Do deserto sente fome E o Senhor tem compaixão Comunica a sua palavra O milagre vai acontecer O milagre vai acontecer Trai só as mesmas de cobrer O milagre vai acontecer Trai só as mesmas de cobrer O milagre vai acontecer Trai só as mesmas de cobrer O milagre vai acontecer O milagre vai acontecer O milagre vai acontecer O milagre vai acontecer Orar irmãos e irmãs Para que o sacrifício da igreja Nesta pausa restauradora Na caminhada rumo ao céu Seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Receba ao Senhor Por tuas mãos este sacrifício Para a glória de seu nome Para o nosso bem E de toda a Santa Igreja Deus de clemência Desfeito em Santa Rita A mulher velha A mulher velha A mulher velha Demos graças ao Senhor Demos graças ao Senhor Nosso Deus É nosso dever e nossa salvação Na verdade é digno e justo É nosso dever e salvação Dar-vos graças Sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo Deus eterno e todo poderoso Recordando os santos e santos Que se consagraram a Cristo Por amor ao reino dos céus Celebramos a vossa admirável providência Por ela Por ela Reconduzes a humanidade A santidade original E nos fazeis saborear Já aqui na terra Os dons reservados para o céu Por isso com todos os anjos e santos Nós os louvamos Cantando a uma só voz Santo, santo, santo Senhor Deus do Universo O céu e a terra Proclama a vossa glória Hosana nas alturas Hosana, Hosana, Hosana Hosana nas alturas Hosana, Hosana, Hosana Hosana, Hosana Hosana nas alturas Bendito que vem Em nome do Senhor Bendito que vem Em nome do Senhor Hosana nas alturas Hosana, Hosana, Hosana Hosana, Hosana Hosana nas alturas Hosana, Hosana, Hosana Hosana, Hosana, Hosana Hosana nas alturas Pai de misericórdia A quem sobe nossos louvores Suplicante vos ogamos E pedimos Por Jesus Cristo Vosso Filho e Senhor Nosso Que aceiteis E abençoeis Estes dons Estas oferendas Este sacrifício Puro e santo Que oferecemos Antes de tudo Pela vossa igreja Santa e católica Concedei-lhe paz E proteção Unindo-a num só corpo E governando-a Por toda a terra Em comunhão Com o vosso servo Papa Francisco O nosso bispo José Roberto E todos os que guardam A fé católica Que receberam Dos apóstolos Abençoai Nossa Vida Ó Senhor Lembrai-vos Ó Pai Dos vossos filhos E filhas Os devotos De Santa Rita De Cássia E de todos Os que circundam Este altar Dos quais conheceis A fé E a dedicação Ao vosso serviço Por eles Nós vos oferecemos E também Eles vos oferecem Este sacrifício De louvor Por si E por todos Os seus E elevam A voz As suas preces Deus eterno Vive verdadeiro Para alcançar O perdão De suas faltas A segurança Em suas vidas E a salvação Que esperam Lembrai-vos Ó Pai De vossos filhos Em comunhão Com toda a igreja Celebramos Em primeiro lugar A memória Da mãe De nosso Deus E Senhor Jesus Cristo A gloriosa Sempre Virgem Maria A de seu esposo São José Também dos santos Apóstolos E mártires Pedro e Paulo André Tiago e João Tomé Tiago e Felipe Bartolomeu e Mateus Simão e Tadeu Lino Cleto Clemente Sisto Cornelio e Cibriano Dolence e Crisógono João e Paulo Cosme e Damião E de todos Os vossos santos Por seus méritos E preces Concedei-nos Sem cessar A vossa Proteção Em comunhão Com os vossos Santos Nos louvamos Aceitai Ó Pai Com bondade A obração Dos vossos servos E de toda a família Dai-nos sempre A vossa paz Livrai-nos Da condenação Eterna E acolhei-nos Entre os vossos Eleitos Dignai-vos Ó Pai Aceitar Abençoar E santificar Estas oferendas Recebei-as Como sacrifício Espiritual Perfeito Afim de que se Tornem para nós O corpo E o sangue De vosso Amado Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Enviai Vos Espírito Santo Na véspera De sua paixão Ele tomou o pão Em suas santas E mineráveis mãos Elevou os olhos Ao céu A voz Ó Pai Todo-Poderoso Pronunciou a benção De ação De graças Partiu o pão E o deu A seus discípulos Dizendo Tomai Todos E comem Isto É o meu corpo Que será entregue Por vós Do mesmo modo No fim da ceia Ele tomou Este precioso cálice Em suas santas E veneráveis mãos Pronunciou novamente A benção De ação De graças E o deu A seus discípulos Dizendo Tomai Todos E bebei Este é o cálice Do meu sangue O sangue Da nova e eterna Aliança Será derramado Por vós E por todos Para a remissão Dos pecados Fazem isto Em memória Mistério da fé E do amor Todas as vezes Que comemos Este pão E bebemos Este Calecimento Anunciamos Senhor A vossa Morte Enquanto Esperamos Vossa Vida Celebrando Pois A memória Da bem-aventurada Paixão De vosso Filho Da sua Ressurreição Dentre os mortos E gloriosa Ascensão Aos céus Nós Vossos servos E também Vosso povo Santo Vos oferecemos Ó Pai Dentre os bens Que nos destes O sacrifício Puro Santo E imaculado Pão Santo Da vida eterna E cálice Da perpétua Salvação Recebei Ó Pai Com olhar Benigno Esta oferta Como recebestes Os dons Do justo Abel O sacrifício Do nosso Patriarca Abraão E a oblação Pura e santa Do sumo Sacerdote Melquisedeque Aceitai Ó Senhor A nossa Oferta Suplicante Vos pedimos Ó Deus Onipotente Que esta Nossa Oferenda Seja levada A Vossa Presença No altar Do céu Pelas mãos Do Vosso Santo Anjo Para que Todos nós Participando Deste altar Pela comunhão Do Santíssimo Corpo e Sangue Do Vosso Filho Sejamos Repletos De todas As graças E bênçãos Do céu O Espírito Todos um É um Só Corpo Lembrai-vos Ó Pai Dos Vossos Filhos Ao Seu José E Manuel Márcio Que nos Precederam Com o sinal Da fé E dormem O sono Da paz Cada um Pensa agora Nos seus Falecidos A eles E a todos Que descansam No Cristo Concedei o repouso A luz E a paz E a todos Nós pecadores Que esperamos Na vossa Infinita Misericórdia Concedei Não por Nossos méritos Mas por Vossa Bondade O convívio Dos apóstolos E mártires João Batista E Estevão Matias E Barnabé Inácio Alexandre Marcelino E Pedro Felicidade Perpétua Águida E Luzia Inês Cecília Anastácia Rita E de todos Os Vossos Santos Por Cristo Nosso Senhor Por Ele Não cessais De criar Santificar Vivificar Abençoar Estes bens E distribuí-los Entre nós Por Cristo Com Cristo E em Cristo A voz Deus Pai Todo-Poderoso A unidade Do Espírito Santo Toda honra E toda glória Por todos Os séculos Dos séculos Amém 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 Guiados pelo Espírito de Jesus Que em nós ora E por nós Elevemos as mãos ao Pai Rezemos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as vossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os malhos ao Pai E dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado Protegidos de todos os perigos Enquanto aguardamos a feliz esperança E a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo Vossa é o reino O poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo Dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olhei os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus Com o Pai e o Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu Música A paz do Senhor esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu 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 Vem de verdade, verdade de nós Vem de verdade, verdade de nós Ordeio de Deus, Ordeio do Pai Ordeio de nós Vós que tirais o pecado do mundo Daí-nos a graça da vossa paz Daí-nos a graça da vossa paz Daí-nos a graça da vossa paz Provai e vede como o Senhor é bom Feliz de quem nele encontra seu refúgio Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou divina De quem preste em minha morada Mas de quem não falarece O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Que mistério de vida é esse Que se faz na passada do meu ano Que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo E a dor e a dor e a dor Que tem pena do povo que sofre E a dor e a dor e a dor Que tem pena do povo que sofre Esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Que carrega em seus ombros o peso Pra curar-nos de todo o mar Nós que estamos aflitos Vinde a mim consorrer Viste escuro do grito E vou logo atender Eu sou o que chego Sou mais vida feito por Sou o próprio Cristo Jesus A alma ao Cordeiro de Deus reinstozionou Essa do orgulhão O Cordeiro de Duro hatte noонь Isa O Cordeiro de Deus e no passe Sou o Cordeiro de Deus que tira o imposto O Cordeiro de Deus que tira credo Que mistério de vida é esse Que ensina a lei do Senhor E revela um só mandamento A alegria da vida matou Vós que estás aflito Vem de a mim por socorrer Eis que escuto o grito E vou logo a viver Eu sou um mistério Sou mais vida feito dor Sou o próprio Cristo Jesus Nesta glória Que mistério de vida é esse Que nos faz encher da sua luz Que nos mostra qual é o caminho Que atrasa do Pai nos contou Que mistério de vida é esse Que nos faz exultar de alegria Que mistério que tomam profundo Vós que estás aflito Vem de a mim por socorrer Eis que escuto o grito E vou logo a perder Eu sou um mistério Sou mais vida feito dor Sou o próprio Cristo Jesus Nesta comunhão Nesta comunhão Número 20 Eu andei pelas guias Apontei a saída Como o Pai nos contou Como o Pai me pediu Portas Eu cheguei para a vida Eu curei as feitas Como nunca se vi Por onde formos Por onde formos Também nós Libre e a tua luz Para a senhora Nossa voz Em nossa vida Nosso caminho Então com luz Queremos ser assim Que o pão da vida Nos revigou O nosso sim Rezo Fiz de nova leitura Nas raízes da vida Que meu Pai Que meu Pai vê melhor Que meu Pai vê melhor Luzes Acende com brandura Para o filho a perdida Não pediu Não pediu Não pediu Meu Pai Por onde formos Também nós Que brilha a tua luz A tua luz Fala Senhor A nossa voz Em nossa vida Em nossa vida Nosso caminho Oremos Oremos Amém 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 diz mais paróquia, eu sou do santuário tal, eu falo, não criatura, você é da paróquia tal, que foi levada ao santuário, é o prédio, porque a paróquia Santa Rita, ela não é o prédio, a paróquia Santa Rita não é a igreja matriz de Santa Rita, a paróquia de Santa Rita é o conjunto das comunidades, quem que forma a paróquia de Santa Rita? É a comunidade Santa Luzia, a comunidade São José, a comunidade São Benedito, a comunidade Nossa Senhora Aparecida, a comunidade Santo Antônio e a comunidade matriz Santa Rita, esse conjunto constitui a paróquia, nós estamos celebrando a patrueira da nossa paróquia, então muito obrigado a cada um que dedicou o seu tempo, seu carinho, seu amor a essa paróquia, os nossos patrocinadores, os colaboradores, as pessoas que deram doações para colaborar na compra das rosas, o bolo de Santa Rita, então muito obrigado a cada um, e eu queria partilhar com vocês um fato que eu acho interessante que na nossa paróquia, em 1993 eu estava rezando lá na nossa hora das dores, e antes eu tinha celebrado um casamento, aí entrou um senhor já de idade, e foi falar comigo, era padre lá no Rio de Janeiro, e por que ele quis falar comigo? Ele foi pedir para rezar, se ele podia rezar comigo, e eu deixei ele presidir a missa, ele quis falar comigo, e ele disse assim, padre, eu cheguei aqui e já estava rezando o casamento, e depois na hora da missa, que povo que o senhor tem aqui, que maravilha, povo em silêncio, não é paráquia, não é assim não, o povo é barulhento, isso foi em 93, quem estava naquela missa, agora acho que foi em 2022, que Dom Zanoni rezou aqui, em 2022, Dom Zanoni é doutor em liturgia, arcebispo de Feira de Santana, no final da missa ele falou assim, o padre, eu posso falar uma coisa? Ai meu Deus do céu, o que será que saiu errado, né? Falei, pode, aí ele rasgou cedo para a nossa paróquia, lembram disso? Elogiou o pessoal da música, o pessoal da música canta liturgicamente, não fica querendo aparecer da show, o pessoal canta ajudando a Assembleia a rezar, os leitores proclamaram a palavra conforme para ser proclamado, o sábado foi encantado, a Assembleia em silêncio, quando é para fazer silêncio, quando é para participar, participou, falou, vou embora encantado, e eu fiquei todo feliz, né? Essa semana na novena também os padres, que vieram pela primeira vez, foram embora encantados, e falaram comigo, falou, padre Lázaro, que povo que você tem, e hoje eu estava aqui na hora da homilia, eu estava olhando para vocês, né? Estava todo mundo assim, em silêncio, que os padres falam por aí, quem está falando, o povo está nem aí, está nem ligando, o padre ainda disse assim, quando eu estava fazendo a homilia, tinha gente que estava me encarando, mas encarando assim, para dizer que está atento, fazendo assim com a cabeça, que estava prestando atenção, estava atento, então estou dizendo para dizer, que bom que a gente se mantenha assim, né? Na hora que é para rezar, vamos rezar, é para cantar, vamos cantar, para falar, vamos falar, para fazer silêncio, a gente faz silêncio, porque a liturgia é feita desse movimento, né? Uma hora é barulho, uma hora é silêncio, recolhimento, atenção, porque o centro é Jesus Cristo, a gente está voltado para ele, eu me lembro da fala de Don Zanoni aqui, ali foi um conjunto, ele disse, a equipe litúrgica, a equipe de música e a assembleia, estava tudo cada um no seu papel, aí saia aquela liturgia bonita, porque nisso, fora da igreja, a gente corre o risco de virar um espetáculo, né? E aqui não, graças a Deus, então, muito obrigado a cada um de vocês por rezar conosco neste dia, dedicado a nossa excelsa padroeira, Santa Rita de Casa. Vamos fazer a ladainha de Santa Rita? Daqui a ladainha? Vocês não têm, mas eu vou dizendo o que é para vocês responder. Ah, o pessoal da música tem no roteiro ali, né, Judi? Eles têm no roteiro, eles respondem, vocês respondem juntos. Vamos lá? Senhor, compadecei-vos de nós, vamos lá. Senhor, compadecei-vos de nós. Cristo, compadecei-vos de nós. Senhor, compadecei-vos de nós. Cristo, ouvi-nos. Cristo, ouvi-nos. Cristo, escutai-nos. Cristo, escutai-nos. Agora vocês vão responder, tem de misericórdia de nós. Pai Celestial, que sois Deus. Tem de misericórdia de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus. Tem de misericórdia de nós. Espírito Santo, que sois Deus. Tem de misericórdia de nós. Verdade Santa, que sois um só Deus. Tem de misericórdia de nós. Agora vão responder, rogai por nós. Santa Maria, rogai por nós. Santa Mãe de Deus, rogai por nós. Santa Virgem das Virgens, rogai por nós. Santa Rita, sol luminoso para guiar ao porto da salvação, rogai por nós. Santa Rita, intercessora dos aflitos, rogai por nós. Santa Rita, anjo de caridade, rogai por nós. Santa Rita, ser afim inflamado do amor divino, rogai por nós. Santa Rita, modelo exemplar das esposas, rogai por nós. Santa Rita, coroada com os espinhos de Cristo crucificado, rogai por nós. Santa Rita, valioso auxílio em todas as necessidades, rogai por nós. Santa Rita, sol brilhante da Igreja católica, rogai por nós. Agora vocês vão responder, amparai esta súplica. Pelo inexplicável gozo que tivesses no dia da vossa profissão, amparai esta súplica. Pelas particulares consolações que gozou a vossa alma, amparai esta súplica. Pelas graças que recebestes do Santíssimo Sacramento da Eucaristia, amparai esta súplica. Pela cruz de um marido incompatível, amparai esta súplica. Pelas dores trudelíssimas que sofreste em vossa fronte, amparai esta súplica. Por todas as vossas tribulações, amparai esta súplica. Pela vossa vida paciente, penitente e solitária, amparai esta súplica. Vós cujo coração foi um trono da majestade divina, amparai esta súplica. Vós que sendo uma criatura terrena, pareceis um querubim celeste, amparai esta súplica. Vós que recebestes o poder de triunfar dos impossíveis, amparai esta súplica. Vós que sois a consoladora dos necessitados, amparai esta súplica. Vós que fostes assinalada com o selo de Jesus Cristo, amparai esta súplica. Vós que tudo podeis junto a Jesus e Maria, amparai esta súplica. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende misericórdia. Assinalaste, Senhor, a vossa serva Rita, com o sinal de vossa caridade e paixão. Oremos. Deus, que vos dignastes conferir a Santa Rita, tamanha graça, que, havendo ela vos imitado no amor aos seus inimigos, trouxe no coração e na fronte os sinais de vossa caridade e sofrimento. Concedei, nós vos suplicamos, que, pela sua intercessão e merecimento, amemos os nossos inimigos e, com o espinho da compunção, perenemente contemplemos as dores de vossa paixão e mereçamos receber a recompensa prometida aos mansos e humildes. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso tempo, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Agora levantem as rosas, que vamos fazer a bênção das rosas. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Senhor nosso Deus, dignai-vos a abençoar estas rosas, criaturas vossas, que sejam elas para nós. Sinal da nossa gratidão e fé, e nossa excelsa padroeira, Santa Rita de Cássia, por Cristo nosso Senhor. Amém. Segurem levantados, que eu vou fazer as versões, enquanto o grupo canta. Santa mulher dos impossíveis, abençoai as nossas rosas. Para os momentos mais difíceis, que sejam flores vindo agora. Que bom! Que bom! para as nossas violências ao santar o coração e ao que ouvemos os amores e os casais a jovem da luz e o teu Jesus querido para que possamos caminhar e abraçando a nossa lua também possamos nos salvar pequenas rosas fostes a rosa preferida ó santa rica de Jesus ensina as vidrições de vida sofrer amado levando a cruz a nossa rosas rosas a rosa preferida a santa rica de Jesus ensina a rosa ensina a missão de vida sofrer amada levando a cruz a nova rosa sem espinho como canteiro como canteiro de Jesus para quem que tem que ganhar a vida tem que levar a sua cruz este jardim Que foi sereada E tal de casca rosa flor Que deixou tudo nessa vida Por quem tem meu fiel amor Em sofrimento de família Perdido de sua decisão Seguir somente Jesus Cristo Jamais trair seu coração Fostes a rosa preferida Ó Santa Rita de Jesus Ensinas minha missão de vida Sofrer a alma levando a cruz Ó Santa Rita de Jesus Ensinas minha missão de vida Sofrer a alma levando a cruz Na magia vida Na magia vida Ó Santa Rita Quem sabe a massa que sofreu E no silêncio que tortura A grande arte de viver O teu semelhante O teu semelhante O teu perfume tão divino E no silêncio que sofreu Ó Santa Rita de Jesus Ensinas minha missão de vida E no silêncio que sofreu Ensinas minha missão de vida E no silêncio que sofreu Ainda tem alguns pedaços O pessoal que comprou antes Ela deixou estar reservado Tem alguns ainda para vender Se alguém ainda quiser Hoje tinha bastante gente ligando Querendo saber do bolo Terminado a missa Nós vamos guardar as cadeiras Ainda hoje Então se alguém puder De repente Ajudar Se a gente pedir para cada um Pegar sua cadeira e levar Vai ser muito tumultuado Então precisa de todo mundo não Mas algumas pessoas Seria bom que nos ajudasse A Santina está querendo falar? Podemos sentar um minutinho? Coroando a nossa festa A nossa amada padroeira Nós encerramos com essa celebração Lindíssima Em homenagem a Santa Rita E nesse momento então Eu gostaria de agradecer O Padre Lázaro Por todo o apoio Por todo o empenho Desde a primeira reunião Até hoje Sempre nos incentivando E nos apoiando Então eu gostaria Que todos rezassem Uma Ave Maria Pedindo a proteção De Santa Rita Para o Padre Lázaro Para a nossa paróquia E para todos os fiéis Que por aqui passaram Ave Maria Cheia de graça Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso reino de Jesus Santa Maria Mãe de Deus Loucais por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Muito obrigado Eu contei ontem Contar para vocês Estava ontem lá Escutando uma conversa De um padre jovem É meu filho caçula Dos quatro padres Ele contando para um padre Assim que ele aprendeu Muito comigo Ah que menino Estava falando essas coisas Ele disse assim Padre Lázaro Ele nunca desfez De alguma comunidade Por ser pequena Por ser do sítio Eu aprendi isso com ele Se a comunidade Vai cinco pessoas Tem que ir lá rezar a missa Não é porque vai pouca gente E manda celebração Ele dizia Ele se preocupa com todas E eu digo Procuro No meu ministério de padre Agir como pai E eu tenho Dispossibilidade Tem gente que não entende isso Eu digo Um pai na família É assim Um filho pede um tênis Ele diz Filho Seu tênis vai ficar Para setembro Que o vestido Da sua irmã rasgou Esse mês Vou comprar vestido Para sua irmã Seu tênis fica para setembro O mês que vem Vou comprar o chinelo Do outro ali Porque ele tem que ter A visão Dos filhos todos E não só de um Ou de outro E esse padre Dizia isso Então A pessoa da comissão Do CAI CPP A pessoa do Senhor Antônio Já sabe Amanhã Sete e meia da noite Teremos reunião Aqui no centro pastoral Para a gente já Tocar a festa De Santo Antônio Será dia 15 e 16 Aqui na paróquia Infelizmente A gente não para De trabalhar Quando termina uma Já começa a outra Então amanhã Já teremos reunião E já marquem na agenda De vocês Sábado e domingo Dia 15 e 16 Festa na comunidade De Santo Antônio Lá no bairro do Bois O Senhor esteja Convosco Ele está no meio de nós Pela imposição De minhas mãos Pela intensão Da nossa excelsa Padroeira Santa Rita de Cássia Bença sobre vós E sobre as vossas famílias A benção do Deus Todo-Poderoso Que é Pai E Filho E Espírito Santo Amém Glorificai a Deus Com vossa vida E de impasse Que o Senhor Nos acompanhe Graças a Deus Viva Cristo Viva Santa Rita Oh Santa Rita Divogada Luzi por sempre Junto a Deus Desde a infância rodeada De estranho e esplendor Dos céus Que eu volto Nos teus mãos implorando Tua Palha de exceção E as nossas Aos confiados Podem poder Ao teu poder E confeção Ao teu poder E confeção Porém Vivo недostado Em Pai Música 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 O que é isso? O que é isso?